Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente já tá naquele cenário aqui com um absurdo aqui pra tentar organizar a nossa casa. E... Preciso de um Spymaster top. Já tem esse Spymaster. E aqui eu tenho que pedir pro meu herdeiro ficar em casa, em lockdown, pra não ir à guerra. E... E... O maluco tá careca, meu irmão! O maluco tá careca, meu irmão! Já rolou a cruzada? Caramba, muito longe O tamanho dos caras Não dá não Desculpa, vou não Ficar por aqui mesmo, tá louco? Não dá não Lá nós vamos continuar aqui o andamento Das construções Infelizmente não vou fazer nada por ele A esposa dele também não engravida Pediu um dinheiro ao Papa? Vamos fazer uma social aqui em casa É por nada não, esse meu filho aqui é muito inteligente, né? Só precisa de um herdeiro, né? Essa mulher precisa engravidar urgentemente Pronto, já deu Nem dá E pronto Vambora filhinha, ajuda o cara E aí 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 Vamos lá pegar eles Capturamos Então gente Se você for pra guerra E quiser ficar Fique pelo menos na cidade Que você tem melhor defesa E aí Cuidado, né? E aí 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 Delícia Esse sim É o herdeiro perfeito Ah, moleque Já vou dar esse território pro garoto Pra garantir a independência do garoto Aliviar aqui um estresse meu Peguei um dinheiro com o papa Ah, maravilha Ah, moleque Agora a gente conseguiu o que eu precisava Pronto Agora a gente pode começar a pensar Ah 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 E a quantidade de territórios foi conquistado aqui, olha. E agora eu cheguei aqui, olha. Ah, eles resolveram lutar. Pode ir, porque criança, eu não vou machucar criança, né? Pelo amor de Deus. E aí? 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 Tá avançando, falta um ano pra eu poder fazer isso aqui Esse garoto eu já posso pedir, né? Mas ele vai negar Primo janitura, 22 anos, né? Ela também tá na patronage Ali pra melhorar, né? 33 Negativa aqui Me chamaram pra guerra contra a França, né? Os franceses não... Me chamaram pra guerra contra a França, né? Assasino por quê? Assasino por quê? Assasino por quê? Posso virar até rei, né? Mas... No momento... Enfrentar o Sacra Império por só isso, né? Eu vou me preparar pra peregrinação Cadê o Papa, gente? Meu tio Papa Meu tio Papa Olha... Só precisa entrar em paz pra ir pra peregrinação tranquilamente, né? Todo mundo tá entrando em guerra com todo mundo Todo mundo se matando E eu ali só olhando A situação dos meus vassalos Por enquanto não dá pra fazer nada Por enquanto não dá pra fazer nada Eu vou ali bater nela só enquanto o tempo aqui não passa Pronto Cerquei a capital deles Pode ser pra arrumar uma esposa Mas com um learning absurdo como essa Pra quê? Eu quero que me ajude nessa questão da primogenitura que tá em 21 anos Até que a morte nos separa Isso aí, é Capturei o rei deles Qual a cultura dele? Grego, né? Patroneiros 14 anos, que é o bastante Aumentamos aqui o nosso poderio E vamos entender aqui De um lado E na Irlanda o negócio também não tá muito bom não Mas é aquilo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar na minha Seguindo aqui quietinho Trabalhando Tô luz e nada Roda isso Não vou investir aqui Suí 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 Vamos lá. Pelo menos aqui dá uma garantida, né? O garoto até é bom, né? Mas... Ele é melhor. Ducado de Navarra pra você, meu neto. Não é por nada não. Olha só esse aqui, cara. O nível. É que cresceu, né? A causa da idade, né? Decresceu, né? A causa da idade. Mas a gente tá avançando firme. E o legado de sangue, né? A gente tá devagarzinho, mas o legado de sangue é o que vai ficar. Aqui a gente avançou, avançou, avançou. Toulouse tá bem. Rodeish. Carcassonne. Rodeish. Montpelier. E aí a gente tá fazendo o trabalho de casa mesmo. Bonitinho aqui, ó. Pra quê? Engravidou, minha filha? Eu tô pra engravidar pra quê, mulher? Pelo amor de Deus. Eu já tô aqui, ó. Isso, vai. Tu vai ser padre, vai. Tu vai me ter um filho? Pelo amor de Deus. Tu vai me dar um filho? Não aceitou. Ah, é? Tem uma hora. Tem uma hora. Eu tô tentando me envenenar. Desgraçado do maluco. Então, não tem problema, não. Pronto. Morri. Eu tava sem... Corte Physician, mas... Tudo bem. A gente vai ter agora aqui a oportunidade de... Pelo menos finalizar aqui em 17 anos. 17 anos, gente. Pelo amor de Deus, 17 anos. Essa mulher pode fazer isso aqui, né? Cara, ele é um gênio da administração. É um fato. Herdou isso aqui do pai. E ponto final. Esse e essa região aqui, eu posso passar pra ele. Borbão, posso passar pra ele. Entendeu? Esse aqui eu posso, né? Esse garotinho, coitado. Não queria fazer isso com ele, né? Mas... Ou eu faço. Ou eu me lasco. Então, a Arvênia pode ir pra ele. Barcelona, pode ir pra ele. Aquitânia também. Agora, Toulouse e Languedoc, não. Nessa região, nem Aragão, nem Valência. Pronto. Passei tudo isso aqui pro meu filho. Inclusive... Pra casar com ele. Vou procurar alguém que tenha um nível altíssimo também. Ah, essa garota aqui que é gênio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou procurar alguém que tenha um nível altíssimo. Pedindo dinheiro pro Papa, que é meu tio-avô, né? Mandar os caras com os vassalos certinhos. Mandar os caras com 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 os caras. Vou dar um trocado pra ele. Eu não estou em guerra, né? Ou não. Chamar cavaleiros. Corte Physician. Perder um peso. Deixa eu fazer uma peregrinação antes. Eu não estou adiante. Eu não estou. Eu não estou. Tem que olhar para esses caras aqui, ó 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 Pelo menos eu vou me aliviar desse cara Tem que olhar para esses caras aqui, ó Tem que olhar para esses caras aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer Ganhei, boa! Chegar em casa! Uma festinha E pronto! Aqui a gente já está recuperando tudo que a gente perdeu Olha só como as coisas melhoraram E vamos parar aqui, gente Um forte abraço para todo mundo Se inscreva no canal do Ares Fui! E aí E aí E aí E aí E aí